Tá aqui, eu guardo com muito carinho, tá vendo? É completão, hein? É completão, na verdade ele vem só o drone, o controle e uma bateria Eu adquiri a bolsinha, né, pra poder garantir a integridade do drone Comprei mais uma bateria, fiz algumas modificações aqui no controle Pra que eu possa ter um voo mais autônomo, né, cara? Da maior autonomia do voo, tá vendo? Ele não vem com essas duas antenas que eu adquiri e eu mesmo instalei Tem que abrir o controle e instalar Uma é pro drone e outra é pro FTV A gente encaixa aqui nas laterais, tá? Ele vem com a LC Reserva, como você pode ver aqui Deflatorzinho, que ele já vem, já acompanha o sol, né? Pra você colocar, isso já acompanha ele E o drone em si É um dronezinho Ele é um drone, evidentemente leve Mas por incrível que pareça, Renato É um drone extremamente estável E com a tecnologia embarcada de um retorno de home e um follow Vamos voar ele? Vamos voar Vamos fazer o seguinte Você voou nele e hoje voou no Mi Drone Isso Eu só voei até hoje no Mi Drone E eu, se você permitir, eu quero dar uma voada nele Claro, claro E eles vão contar a nossa experiência Do Hubson pro Mi Drone E do Mi Drone pro Hubson Fechado Beleza? Então acompanha aí, galera Vamos montar aqui o set pra gente poder fazer a filmagem E você vai acompanhar a gente Certifica primeiro que a chave do retorno de home não está ativada Está ativada GPS ligado Se ele estiver ativado, por exemplo, Mi Drone Com a chave do RTH ativada Ele bloqueia a ignição É, aqui você vai certificar, né Aqui ele está ativado Está desativado Ativou pra baixo Desativou pra cima GPS ligado Ok? Vamos ligar ele Está com plastiquinho ainda, hein Está, está novinho Ele pediu pra fazer o Compass 1 Onde é que você viu ele pedindo fazer? Calibre Compass 1 Tu consegue gravar essa tela? Aqui nele? No cartão? Não Não aparece Só aparece a filmagem Ok Tá Ele já está pegando o GPS Está vendo? O GPS amarelo é o do controle O GPS do drone já pegou 4 Ele demora um pouquinho pra pegar o GPS Onde é que você viu o 4, hein? 4, GPS do drone Está rosa, né? É rosa E o GPS amarelo é o do controle Tá Agora vamos fazer o Compass 1 Como é que faz o Compass 1? Virar o drone em sentido horário Toda vez que você vai voar Tem que calibrar Toda vez que você tem que calibrar Ó, Compass 2 Viro o drone pra baixo Uhum E gira ele em sentido horário As luzinhas aí vão Vão Estão todas acesas Uhum Ele já calibrou No controle já achou 2 GPS No mínimo, o ideal Ele também marca o GPS do controle, cara? Marca o GPS do controle Mas qual é o objetivo disso? Casar com o GPS do drone E aí ele achar o ponto de retorno Tá O ideal são 6 GPS, tá? No mínimo Pra você levantar o voo com ele Seguro, né? Será que ele pode não achar o GPS? Ou esse risco não acontece? Não, a gente não acha Dependendo do local Se for o local, por exemplo Mas se não achar ele avisa Ou tu tem que... Não, ele vai ficar aqui Não vai achar, vai ficar zero Aí você sai procurando E aí você procura o local Para o colagem Espera aí Como é que tu dá ignição no motor? Para cá, ó Os dois para baixo? Puxa para a lateral Tá Ele tem... é silencioso, né, cara? Tá gravando o cartão? Não, vou voltar para gravar o ar Vou voltar para gravar Vou voltar para gravar É É É É É, bastante Agora tem voo de 3 referentes É É É É É É Cara e Cara... É um É um É a É um É guerreiro pra caralho, cara Aí, ó Aí, ó Sente ele aí e 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 aí gostoso e gostoso de boa não tá rodando rodar e aí e é ele a altura para poder filmar ele rapaz é outra coisa como pode mais cara ae primeiro a primeira ele responde melhor do que o drone Muito rápido Agora eu tô pegando vocês dois, Ias Cara, ele é gostoso É, pô É, cara, o drone é Fala levantar o anelio agora, dá uma Óbice, óbice não, drone fly É, eu vou pra trás e vou subir Melhorou, é claro que a imagem dá uma Melhorou um pouquinho a imagem Olha lá, ele dá uma... Como é que tá a bateria? A bateria dele tá acabando, só tá com um ponto Gostei de voar nele, cara Aproveita bem essa bateria pra depois tu fazer um voo Pode dar um zoom? Esse sinal, cara, esse sinal, quem tá acostumado com o sinal do medrone que acha que ele picota É porque aqui, Renato, também tem muita antena Não, não, não costuma ser assim nada Não, não, não costuma Não costuma, tem muita antena, cara E outra coisa, ele é, é, rapaz, eu gosto de brincar, cara Ó, não costuma Sereninha, cara Sentiu muita... A bateria vai gerar, hein Ele gera e para do nada? Não Ele pós-automático? Não, não pós-automático Tá vendo aqui, ó, não tô falando nada, ele tá indo Ah, é? Não, mas assim, ó, ele não tá totalmente... Dá um, um... O que é? O que é? Pós-automático Ele tem pós-automático? Não, não tem Tem o retorno-to-home e tem o follow-me também A palha responde muito bem, cara Então é isso aí, pessoal Fizemos o voo no Hubsan 502S Isso Isso, isso, isso aí Vamos falar aqui rapidamente A minha impressão, né De quem sai do midrone pro Hubsan E a impressão do Fábio De quem sai do Hubsan pro midrone Fala você primeiro aí Do Hubsan pro midrone Caramba O Hubsan, como você pode perceber Ele é bem a risco Responde muito bem aos controles Faz o retorno-to-home certinho Só tem o follow-me também Que é certinho Só que ele tem o sinal dele O FPV não é um sinal muito certinho Dá uma variação nas imagens E diferente do midrone, né Ele tem sinal não falha Ele tem um portabilidade muito maior Um dos animais robustos Então isso te dá uma estabilidade de voo muito maior Em termos de filmagem Em termos de autonomia de voo Também tem essa diferença muito grande Do que tem um 25, 27 com o midrone E o do Hubsan aí Em termos de 15 minutos, 12 minutos Manter o Hubsan e o midrone Ou desfazer do Hubsan Ficar só com o midrone? Olha, eu tô pensando ainda Mas eu acho que eu vou me desfazer do Hubsan Porque eu vou terminar não Assim, uns anos Entendeu? Vai ficar empacado Vai ficar empacado Por muito... Assim, eu vou pensar ainda, sabe Porque a gente pega um apreço O que foi o primeiro Que tem uma tecnologiazinha que você pode brincar É a vantagem que você pode brincar num local mais fechado com ele Tranquilamente E com o midrone você não consegue fazer isso Então pode ter essa... 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 A expectativa que você tinha do midrone Para o que você viveu hoje Atendeu, superou? Atendeu bastante as expectativas Como eu sempre falo A tecnologia embarcada dele Você tem que estudar Tem bastante coisa dele Que você pode mexer Que você pode operar E me surpreendeu realmente A expectativa Tudo aquilo que eu pesquisei É... Tá tudo aqui... Realmente Ele entrega aquilo que Que se propõe a tecnologia dele Custo-benefício Excelente Excelente Porque o custo-benefício do Antônio hoje Pelo que eu vejo Para mim Sou um iniciante Eu acho que é o Melhor custo-benefício Um dos meus Não vou falar com a melhor Eu acho que é um, dois Melhor custo-benefício Pelo menos o que a gente conhece Exatamente É o melhor custo-benefício Exatamente Bem A gente não está vendendo aqui O canal é de conteúdo É conteúdo de qualidade Para te informar Você que está assistindo Mas se você quiser conhecer Ainda mais o equipamento O link Tem um link na descrição Você clica lá E você vai poder Conhecer um pouco mais Do Mi Drone E o Hubsan X4 Zaya Bom Agora a minha impressão Eu nunca tinha voado Um drone antes Do Mi Drone O Mi Drone Ele é um drone Fácil Se alguém perguntar Qual o melhor drone Para quem vai começar Eu comecei a comer drone E gostei muito Ele praticamente voa para você Quando nós pensamos Em fazer esse vídeo aqui De impressão De um para o outro Do outro para um Eu confesso Que não criei Muita expectativa No drone Sabia que ele entregava Uma experiência boa Porque eu já tinha visto Algumas resenhas E reviews Do Desse Hubsan Mas não criei Muita expectativa E vou te falar Que o equipamento Me surpreendeu Claro Imagem Imagem é com o Mi Drone Estabilidade É com o Mi Drone Sinal do FPV É com o Mi Drone Distância Rens É com o Mi Drone Agora O Hubsan 64 Desire Para se divertir É muito gostoso Ele responde Muito mais rápido Do que o Mi Drone O Mi Drone Até Eu acho que isso Está dentro Do conceito Da segurança Dele Ele demora um pouco A responder E a resposta Ele acaba sendo Um pouco mais leve Não vai tão brusco Quanto você Comanda O Steam Mais macio Mais macio Claro Eu só vou no modo GPS Nunca voei no modo VPU Atei Nada disso Para saber Se ele responderia Do jeito Desse jeito Mas O Hubsan Eu gostei Que ele É igual Um brincar De carrinho De controle remoto Virou para o lado O stick Ele vira junto Com o stick Tu sobe o stick Ele sobe junto Com o stick E é gostoso Eu fiquei com medo Por falta de habilidade Mas é gostoso De repente Você fazer manobra Tu tornar Um obstáculo Contornar um post Desviar De uma árvore Deve ser muito gostoso Com um pouco mais de habilidade Você ter essa facilidade Talvez Não sei Se você souber Você comenta aí O Midrone Faça isso Em outro modo de voo Quando eu me sentir seguro Para isso Eu vou testar E você vai saber Você vai conhecer Eu vou te pedir Com você Porque o Voltron Está aqui Para isso Então Mais uma vez Eu vou agradecer Aqui Fábio Um amigo Que fizemos Através do canal Chegou a hora De encerrar o vídeo Deixar aquela mensagem Final padrão Se inscreve no canal Deixe um joinha Porque esse é o combustível Que vai levar o Voltron Para cada vez mais longe Muito obrigado Por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo Valeu Valeu E até o próximo vídeo